Produtores orgânicos da Alemanha estão no limite 1 em cada 8 fazendeiros aposta na agricultura orgânica E o plano de Berlim é que até 2030 seja 1 em cada 3 Porém, com a explosão dos custos de produção, muitas fazendas lutam para sobreviver Nos últimos dias, a atenção da empresa alemã se voltou para Lützerat Um virarejo do oeste da Alemanha que estudou o ímã dos ativistas do clima E símbolo da luta por um futuro menos poluente Além de figuras conhecidas como ativista sueca Greta Thurber O agroprodutor orgânico Bernhard Smits Também fez parte dos que protestavam contra a debureção do virarejo para extração mineral O criador de gado alerta, porém, para uma questão em que quase se perdeu no acolorado debate sobre Lützerat Não se trata apenas dos esforços da Alemanha por mais proteção climática Mas também da reviravolta agrícola do país Ou seja, não se preocupar apenas com o carvão abaixo do solo Mas também o que está na superfície Como pode ser que produzirmos produtos sem sentido Para os quais gastamos muita energia ao mesmo tempo A nossa base alimentar é esgotada E como fazer quando nós, como agricultores, somos obrigados a não emitir carbono Enquanto a Lützerat, milhões de toneladas de CO2, serão lançados da atmosfera Cada vez mais agricultores desistem Há alguns anos, talvez apenas, alguns agricultores da Alemanha fizeram tais questionamentos Mas hoje a realidade é outra E muitos estão no limite A cada dia, seis propriedades agrícolas encerram suas atividades na Alemanha Principalmente por causa da explosão dos custos de produção Atualmente há 256 mil teres, mas a tendência é descendente Para dar uma ideia, em 2005 havia quase 40 mil fazendas da Alemanha E administrada por Smith Apareceu pela primeira vez em documentos oficiais em 1850 E já passa pela quinta geração da família Era e agora menor da região Todas as outras propriedades menores desistiram de produzir Questionado sobre quantos anos mais iguais a 2022 seu negócio poderia aguentar Ela desabafa Um ano, gastei 50% a mais do que no ano anterior Apenas com combustível e eletricidade Não podemos compensar isso no longo prazo Minhas filhas querem assumir a fazenda Mas temos que pensar se elas ainda têm futuro E ainda a questão das mudanças climáticas Devido à seca, Smith teve que reduzir o número de vacas para 35 Suas pastagens não fornecem mais comida suficiente para todo grado Um ciclo vicioso Sem chuva, a grama não cresce E os rendimentos também caem com a diminuição do número de animais Nos últimos anos Chegou a ficar sem chover durante três meses contra Smith Falha na conversão para a agricultura orgânica Um em cada oito produtores da Alemanha Aposta na agricultura orgânica Porém, os atuais 35 mil agricultores orgânica têm sido particularmente afetados pela inflação Record de corrente da invasão russa à Ucrânia E em 2022, pela primeira vez em sua história, o mercado orgânico sofreu uma queda do faturamento Segundo a Associação Alemanha dos Agricultores, no fim de outubro, as vendas caíram 4,1% Até 2030, o governo federal quer elevar a participação da agricultura orgânica para 30% da produção nacional Muitos especialistas consideram esse ambicioso plano uma aberta ilusória Se por um lado há a mudança no comportamento do consumidor Por outro, vê uma transformação lenta das áreas cultivadas e por fim a falta de apoio político Burns Smith critica Se a sociedade quer uma mudança, então tem que haver financiamento Isso inclui também o ministro das Finanças, que barateia a gasolina Mas ao mesmo tempo não fornece apoio financeiro adequado para o bem-estar animal Se isso não acontecer, não haverá conversão para a agricultura orgânica Menos consumo de carne, porém, mais importações Também há críticas aos acordos de livre comércio Uma aliança da União Europeia com os países do Mercosul pode ser firmada ainda em 2023 É uma nova tentativa do Acordo Parceria Transatlântico de Comércio e Investimento com os Estados Unidos Também parece possível com a Guerra da Ucrânia Para Smith, já basta o Acordo CETA com o Canadá Queríamos que consuma menos carne na Alemanha para proteger o clima E ao mesmo tempo ratifica o tratado que permite a importação de 60 mil toneladas de carne bovina no Canadá O agro-produtor também faz parte do movimento Wir haben in Saat Estamos farto de Indy que desde 2011 proteste por uma reviravolta econômica do setor agrícola da Alemanha Exigimos uma mudança na política agrícola que não apenas recompensa o crescimento, mas também a produção de qualidade Refaz a Berndes e Smith, oposto produtor de órgãos e animais tendo limites, apareceu primeiro em Planeta